No ano passado, a Previdência pagou 14 bilhões e 200 milhões de reais em benefícios por acidente de trabalho. O seguro que as empresas pagam todos os anos só deu para cobrir 8 bilhões e 100 milhões. O saldo, portanto, foi negativo. Para diminuir o déficit que se repete a cada ano, o governo criou o Fator Acidentário de Previdência, FAP. É um dispositivo aplicado nas alíquotas do seguro por acidente de trabalho. Quanto maior o risco de acidente, maior o valor pago pela empresa. Com o FAP, o governo estimula as empresas a adotarem medidas preventivas. Com isso, o valor pago pela Previdência vai diminuir. O FAP foi criado para que a Previdência não arcasse sozinha com os custos das indenizações por acidente ou morte no trabalho. Começou a valer em janeiro deste ano, mas várias empresas entraram na justiça, alegando que o mecanismo contraria a Constituição Federal. Uma comissão composta por representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores, chegou a essas alterações que buscam contemplar a todos. As empresas que não registrarem acidente ou morte vão pagar menos seguro. Por outro lado, aquelas que tiverem acidentes, mas não informarem esses acidentes à Previdência Social, serão punidas. O SAT é um seguro. E o seguro está baseado em riscos que são vistos em determinado período. Houve uma nova metodologia apresentada, que é o FAP. Essa nova metodologia envolve... Ela é bastante complexa. Eu acredito que muitos dos questionamentos que foram realizados decorrem um pouco da dificuldade de compreensão da metodologia. No novo formato, isso vai ser melhorado. Creio que há um entendimento melhor em relação aos trabalhadores e aos empresários em razão da nova metodologia.